O senhor Kenney, vice-presidente dessa comissão, solicita ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marina. Gostaria de solicitar a dispensa da leitura da ata. É regimental, pedido de vossa excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Então, fica considerada aprovada a ata de reunião anterior desta comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhora Miguel. Eu quero pedir vista dos itens 8, 9 e 10 da pauta. Lá nos requerimentos. Certo. A gente já pode regimental. Regimental, o pedido de vossa excelência está concedida à vista dos itens 8, 9 e 10. Pela ordem. 11. Item 11. Regimental, o pedido de vossa excelência está concedida à vista do item 11 da pauta para o deputado Mauro Bragato. E 8, 9 e 10 para a deputada professora Bebel. Vamos aos itens da pauta? O item número 1. Projeto de lei 1284, de 2015. O autor é o deputado Celso Nascimento. Preciso ler o objeto, não é? O objeto dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de estações de recarga de bateria para aparelhos eletrônicos portáteis por meio de energia solar. A relatora foi a deputada Marina Elou, com o voto favorável ao projeto na forma do substitutivo proposto pela CCJR. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item 2. Projeto de lei 522, de 2016, do deputado Hélio Nishimoto. Dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. A relatora foi a deputada Letícia Aguiar. E o voto favorável ao projeto com a emenda apresentada pela CCJR. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto da relatora. Vamos... Ah, item 3. O requerimento da CCTI nº 02-2019, de autoria do deputado professor Kenney, para convidar o senhor Ângelo Álvares, com a função de professor de ensino médio técnico, exercendo o cargo de coordenador do ensino médio técnico em logística, com o objetivo de prestar a esta comissão informações sobre problemas relacionados ao Centro Paula Souza, na Baixada Santista. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Registro aqui a presença do deputado, nobre deputado Gil Diniz. Item 4. Requerimento da CCTI nº 03, de autoria do deputado Sérgio Victor. Ah, como é que eu passo a presidência? Eu fico aqui, presidente. Eu passo a presidência para o deputado Mauro Bragato, para votar os requerimentos da minha autoria. Item 4. Requerimento nº 03-2019, de autoria do deputado Sérgio Victor, para que seja discutido, nesta comissão, o plano estadual estratégico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a Ciência, Tecnologia e Inovação e as informações contidas nas leis de diretrizes orçamentárias de 2020. Para tanto, requer que sejam convidados o professor Carlos Henrique de Brito Cruz e o coordenador de Ciência e Tecnologia, Marcos Vinícius de Souza. Em discussão. Só pela ordem, presidente. Só falar um pouco desses requerimentos. A gente está seguindo a agenda que a gente tinha combinado previamente. E, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente vê aqui essa área como talvez o principal fator de desenvolvimento econômico do futuro. Então, a gente está convidando especialistas, um subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o subsecretário de Ciência e Tecnologia e o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, que fez o plano estadual de inovação para ver aqui, para a gente começar a reconstruir isso em conjunto enquanto comissão. Então, por isso, o requerimento. Ok. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados vieram de acordo para a ministra que se encontra aprovado. E tem cinco. Requerimento 08-2019, de autoria do deputado Sérgio Vitor, para que sejam convidados e participarem da discussão desta comissão, os responsáveis pelo acompanhamento dos rankings das universidades indicadas pelos reitores da Unicamp, Unesp e USP, sobre os sistemas de avaliações internacionais e internacionais e como as universidades seguem os critérios dos rankings. Em discussão. Eu gostaria de discutir, Sérgio, não para me contrapor. Para ver se... Porque isso interessa não só a ciência e tecnologia, mas também a educação. E eu acho que a gente desgasta muito os... Como é que eu falo? As pessoas que a gente conversa, para vir uma vez na ciência e tecnologia e outra vez na educação. Eu queria ver da possibilidade de unificar a reunião, unificar talvez a reunião para esse dia que tiver a vinda do... Dessa turma, não é? É, é só ver para a gente poder adequar a data da reunião ao convite feito por vossa excelência, deputado. Por mim, sem problema algum. Acho que a grande intenção desse requerimento específico, a gente sabe que tem o ranking das universidades, as nossas três universidades estaduais são sempre bem posicionadas, mas a gente está tentando entender alguns critérios e também entender como é que eles atuam em cima disso para aparecer bem nos rankings, se tem alguma oportunidade de melhoria. Então, acho que é válido essa reunião em conjunto, sem problema nenhum. Tá, mas como é que faz o registro disso? Deixa ser aprovado, e aí a gente pode construir em conjunto. Não sei como formaliza. De forma informal, eu te falo o que a gente pode fazer junto. Tá bom. Tá bem, então. Em discussão, em votação, senhores deputados, de acordo com o que eu disse com 50, aprovado. Item 6, requerimento 09-2019, de autoria do deputado Sérgio Vito, para que sejam convidados os pró-reitores da extensão da Unesp, Unicamp e USP, para apresentar em discussão os trabalhos que são realizados para as juntas prefeituras e entidades do terceiro setor. Em discussão. Em votação, senhores deputados, de acordo com o que eu disse com 50, aprovado. Item 7, requerimento 10-2019, de autoria do deputado Sérgio Vito, para que sejam convidados os representantes do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a direção do Centro Paula Souza e o coordenador de ensino técnico da Secretaria de Estadual de Desenvolvimento e Econômico, para discussão sobre o ensino médio e técnico no Estado de São Paulo. Em discussão. Pela ordem, presidente. Sérgio Vitor, com a palavra. Exatamente. Bom, aqui é um trabalho prático, que a gente já tinha se comprometido em fazer. A gente não cansa de falar que, nos próximos anos, e agora já a gente tem 13, 14 milhões de desempregados, enquanto na área de tecnologia, inovação, tem vagas abertas que não estão sendo preenchidas. Tem um estudo aqui da B Startups, que diz que até 2024, mais de 70 mil vagas abertas não serão preenchidas por falta de mão de obra qualificada. Então, a intenção é trazer as pessoas do governo, tanto federal quanto estadual, para a gente discutir um plano de como a gente vai melhorar essa transição aqui, de pegar quem está desempregado e fazer com que a gente consiga preencher essas vagas abertas no nosso país. Isso aqui é geração de emprego. O governo estadual já tem feito, e federal também, já tem feito várias iniciativas nesse ponto. E eu acho que a gente precisa ouvir mais a demanda das empresas. Tem toda empresa de tecnologia que a gente vai, a gente ouve. Falta mão de obra, e a gente também ouve. Os melhores funcionários que a gente tem nessa área não são formados em faculdade nenhuma. Enfim, tem, claro, uma desconexão entre o que a gente está ensinando e as competências que a gente precisa hoje, em especial na área de tecnologia. Obrigado. Em discussão? Em votação. Se os deputados estiveram de acordo, para mim, se não se encontra, aprovado. Pela ordem, senhor presidente, dada a relevância desse tema e a competência estadual para que a gente possa discutir, e avaliar o novo ensino médio com a possibilidade do ensino técnico e a relevância que isso tem no próximo tempo, eu queria só deixar a sugestão de priorizar essa agenda dentro do calendário de convocações, porque eu acho que ela pode ser uma agenda muito interessante para a gente incidir. Sem dúvida, e é de extrema urgência. Concordo, acatado. Ok. Vamos, então, para o item 12. Do 12 ao 16. Vamos lá. O item 12 é o requerimento 16-2019, de autoria do deputado Sérgio Vitor, para que sejam convidados os pró-reitores de planejamento e gestão das universidades, representantes da Secretaria de Saúde da Fazenda, especialista que trata a reforma tributária para discutir, nesta comissão, as formas de financiamento das universidades paulistas, de acordo com as quatro propostas de reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. Em discussão. Muito boa essa proposta. Isso é uma das coisas que todos estão preocupados. Foi uma pergunta recorrente aqui na prestação de conta dos três reitores. Então, acho que é um tema que a gente pode liderar como comissão para... Definitivamente, acho que a reforma vai aprovar e tomara que aprove logo. E a gente não está vendo, talvez, um movimento robusto para discutir isso já, porque a gente não pode esperar passar a reforma tributária para começar a discutir isso. Em discussão, em votação, os senhores deputados criaram de acordo, permanecem com 50, aprovado. Vamos ao item 13. Requerimento número 17, 2019, de autoria do deputado Sérgio Vitor, para que seja apresentado, em nome desta comissão, uma indicação ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, para que se crie uma coordenadoria de ciência, tecnologia e inovação na Secretaria Estadual de Saúde, sem a necessidade de criação de cargos e novas despesas, e sim por meio do remanejamento da estrutura atual. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com excelência, a palavra. Só para, mais uma vez, argumentar aqui, a gente teve... A gente abriu um edital público de emendas parlamentares, e a gente recebeu milhares de propostas, milhares é brincadeira, super exagerei aqui, mas a gente recebeu várias propostas, milhares é mentira, várias propostas de como eles podem inovar dentro do sistema atual. E a gente viu uma clara... O próprio governador João Dória falou bastante sobre isso, de como trazer tecnologia para dentro da saúde, mas a gente não está vendo nenhuma ação concreta para ser realizada. E eu acho, de novo, que esse aqui é o espaço ideal para a gente começar a discutir isso e como vai ser feito. Hoje a saúde é um dos principais gastos de todos os municípios. Está aqui o deputado Mauro Bragato, que já foi prefeito e tem um relacionamento enorme com várias prefeituras da sua região. Todos os prefeitos reclamam de que de 28% a 33% foi o máximo que eu vi da receita ou da despesa do município vai para a saúde. E tem uma oportunidade de inovar aqui, que pode reduzir custos, melhorar atendimento, melhorar o serviço. Eu acho que a gente pode ser líder nessa discussão aqui na Secretaria do Estado. Pela ordem, senhor presidente. O presidente é ele agora. Desculpe. Posso acelerar a palavra, deputado Bebel. Obrigada, deputado. Eu pedirei vista não por desconfiança da proposta. Eu tenho insegurança de ordem jurídica. jurídica. Se esta comissão tem poderes para criar uma coordenadoria. É isso. Pela ordem, respeitosamente, professora Bebel, na verdade, isso é uma indicação. Então, é só para indicar. A gente não cria nada. Eu queria como... Mas não era melhor... Desculpe. Não, claro. Fique à vontade. Eu estou discutindo para a gente até se pede vista ou não. Sim, sim. Mas não seria interessante fazer uma indicação formal. A gente aprova. E beleza. Do que um requerimento. Eu acho que uma indicação formal, isso é permitido a vossa excelência fazer. E a gente aprova. E beleza. Eu pedi um requerimento. Eu não sou tão bom de formalidade, então vou tentar explicar o que eu queria. A gente pode chegar no... no consenso aqui. O que eu gostaria é que a gente, como comissão, fizesse uma indicação à Secretaria de Saúde por esses requerimentos. Então, a gente nem tem o poder. Enquanto comissão, não tem meu acordo. Então, eu poderia fazer como deputado individualmente, mas todas as iniciativas que a gente está tendo, a gente gostaria de privilegiar a comissão como um todo. A gente está batendo o quórum em todos os encontros. Vocês estão sendo bastante participativos. Eu acho que ganha força quando a gente faz as coisas em conjunto. Se tiver a concordância de vocês, seria um enorme prazer, mas é algo que qualquer deputado poderia fazer sozinho. Está certo, senhor. Só uma indicação. Eu tenho acordo, então. Em discussão, em votação, os senhores deputados que já estão de acordo, permanece com 50, aprovado. Vamos ao item 14, requerimento 18 de 2019, de autoria do deputado Sérgio Vitor, para que sejam convidados representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, das universidades estaduais, de startups e demais empresas que trabalham com tecnologia e inovação para discutirem nesta comissão as oportunidades de trabalho existentes nas áreas de tecnologia e inovação e as qualificações necessárias que o Poder Executivo deva ofertar para qualificar a mão de obra, garantindo que os cidadãos paulistas estejam aptos a essas oportunidades. Em discussão. Pela ordem, Sr. Presidente, isso aqui tem bastante a ver com o item 7, da gente chamar o lado que tem o poder de criar as formações e aqui a gente ouviu o mercado, ouviu a iniciativa privada para discutir como que a gente pode entregar isso, diminuir esse gap do que o curso ensina e o que as empresas estão precisando. Ok. Em discussão. Em votação. Srs. deputados, que era de acordo permanece com 50, aprovado. Vamos ao item 15. Requerimento número 19, 2019, de autoria do deputado Sérgio Vitor, para que seja elaborada por essa comissão uma proposta de emenda constitucional para incluir na sessão 4 do artigo 52A da Constituição do Estado a obrigatoriedade da presença anual do diretor, superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, nesta comissão para realizar a prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da autarquia estadual. Em discussão. Olá, senhor presidente. Deputado Sérgio. Isso aqui vai até de encontro com um dos requerimentos que foi pedido vista, para convidar a senhora Laura Laganná, que é a diretora superintendente do Centro Paula Souza. A gente já recebe aqui o Nesp, o USP, o NICAMP, o FAPESP, e a gente não recebe o Centro Paula Souza hoje para fazer sua prestação de contas, então a sugestão é que isso seja feito de forma redimental. em discussão. Em votação, senhores deputados, que já é de acordo com o 50 aprovado. Vamos ao item... Pela ordem, senhor presidente. Deputada Bebel Capalada. Agora estou me dirigindo ao deputado Mauro Bragato. Eu vou pedir licença para me retirar, acho que fiquei com mais 90% dos trabalhos. Eu vou ter que... Obrigado, Bebel. Descer a serra. Muito obrigada. Depois ainda volto. Vamos ao item... 16, né? Isso. Requerimento 20, 2019, de autoria do deputado Sérgio Vitor, para que seja convidado o subsecretário da Ciência e Tecnologia e o diretor e presidente do IPT, o senhor Jefferson de Oliveira Gomes, para apresentar nessa comissão o novo modelo de Instituto de Pesquisa Tecnológica denominado IPT Open, suas relações com o mercado e as universidades. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Sérgio, com a palavra. Só rapidamente, eu queria aqui, inclusive, fazer a sugestão que a gente fosse e fizesse essa conversa, essa visita, no próprio IPT. Eu mesmo ainda não conheci. Acho que vai ser interessantíssimo que a gente, como grupo aqui, conheça, e aí depois a gente ajusta uma data. Mas que a sugestão fosse feita em loco. Legal. Em discussão. Em votação, senhoras e deputados, de acordo com o ministro, não se encontra aprovado. Devolvo a presidência ao presidente. Assumo aqui, muito grato pelo seu trabalho, Mauro. Dei bastante trabalho para você hoje. Registro aqui a presença do deputado Reinaldo Augusto. E só para finalizar, para a ciência, o item 17, recebido nesta comissão, moção do Conselho Universitário, o CONSU, da Universidade Federal de São Paulo, do Unifesp, contra os cortes de verbas pela CAPES e pelo CNPq. Isso não precisa ser votado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Letícia Guerra. Gostaria de falar só um pouquinho a respeito, se me permite, a respeito do parecer que eu dei favorável ao projeto do deputado Hélio Nishimoto, que é da nossa região, que dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. O Vale do Paraíba, vamos falar ali dessa região que é tão promissora, tecnológica e inovadora, a importância do fomento de políticas públicas para o incentivo das startups e tudo o que envolve a questão empreendedora relacionada à inovação, à tecnologia, ao turismo. Então, eu gostaria de reforçar que dê o parecer favorável, porque entendo realmente que proposituras como essa precisam ser destacadas, ser aprovadas e ter o amplo apoio dos deputados como um todo para o território paulista, não apenas o Vale do Paraíba, todo o território paulista, ele é um território muito inovador de pessoas que trabalham, que se empenham, de pessoas empreendedoras, que inclusive vêm de diversos locais do Brasil para empreender em São Paulo. Então, a gente precisa desburocratizar, facilitar e criar fórmulas e políticas públicas que a gente consiga cada vez mais avançar nesse setor de empreendedorismo e de startups relacionado à inovação e tecnologia. Muito bom, deputado Alexia Seguer, concordo plenamente. E nosso grande papel aqui como legisladores, como diz até o seu presidente Jair Bolsonaro, é tirar o estado do cangote do empreendedor. Então, o nosso objetivo como legislador é criar um ambiente mais simples, menos burocrático. e a gente precisa discutir até enquanto legisladores, como é que a gente faz com que o estado aceite melhor o erro. Porque dentro do conceito de inovação entende-se que é acerto e erro. E hoje, dentro da nossa legislação, hoje, normalmente, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, o erro é visto como um ato de corrupção e não é necessariamente o caso. Se a gente coloca e ingessa a esse ponto, eu acho que a gente inibe qualquer tipo de inovação dentro dos governos e acho que tem que ter algum tipo de estar sendo discutido isso no marco regulatório das startups no âmbito federal. Não é, infelizmente, algo que a gente possa discutir e revisar aqui, mas o ambiente de inovação exige uma flexibilidade melhor para poder acertar e errar isso de forma transparente. É óbvio que não necessariamente é algo ilegal, não deveria ser ilegal ou tratado como corrupção. Pela ordem, presidente. Só reforçando a respeito do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ele realmente simplificou, ele é um compromisso de campanha que ele está colocando na prática. Então, que demais governos de todo o Brasil sigam esse exemplo de simplificação para que a gente possa acreditar nas pessoas que investem no Brasil, que investem no seu país, os brasileiros empreendedores que precisam se sentir motivados a acreditar no Brasil, no Brasil diferente que precisa decolar. E o que depender de nós aqui, eu sei dessa bancada aqui, também o deputado Gil Diniz, grande parceiro nosso, tenho certeza que o Brasil vai avançar cada vez mais nessa área. Obrigada. Sem dúvidas. Não havendo nada mais a tratar, está encerrada essa sessão. Obrigado novamente a todos pelo quórum e por permitir que a gente trabalhe muito bem. mais um motivo que o Brasil que se 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 Obrigado.